Música Trabalhar aqui na roça hoje não está sendo tarefa fácil de jeito nenhum, está um sol danado Vamos dar um giro lá para nós ver como está a nossa Santa Rícia nesse calor Gente, é onde a hora da manhã já está em 32 graus Olha como está o nosso repolho Aqui, olha Segunda-feira eu tirei uma foto daqui, olha como estava Bem pior, né? Hoje melhorou Mas eu estou para te dizer, talvez seja alguma também deficiência do solo Pode estar com uma nematóide na raiz, eu aposto que provavelmente está Mas está muito quente aqui e no calor afeta muito a verdura A verdura fica caída, meu Você chega de manhã e ela está de pezinha, que agora a gente está aqui, olha Vai dar 11 horas da manhã, 30 graus está Repolho sofre, sofre no calor Como eu disse, pode ser alguma deficiência, sim Pode ser, pode ser uma nematóide que a gente cuida aqui com calcário também Mas no calor afeta e afeta muito a verdura Vamos aproveitar, dar um giro aqui pela horta que eu quero mostrar para vocês também Nessa época do ano, nossa cebolinha aqui, olha lá da cabeça, ela flora Está vendo? Tem umas que não, essa nossa fina de roça flora, pode ver, olha Praticamente na horta todinha Quero mostrar ali o repolho que a gente está colhendo Aqui, olha Esse a gente está colhendo, está vendo o tamanho? Tenho ali um pedido que está lá na frente Eu vou chegar lá e pegar, mostrar um para vocês Para você ter uma ideia do tamanho que estão essas cabeças de repolho aqui, olha Grande, grande Ih, tem bastante plantado, tem bastante pavinho ainda Vamos pular para o lado de cada roça, olha Tem aqui, olha, canteirinho Cheio de quento, está com um pouquinho de mato, passou o afalon Está matando o mato ainda, mas daqui a pouco vamos ver o resultado, mas olha O quento também sofre no calor Ó Uma fritadinha, está vendo? Sofre, mas sofre muito no calor da verdura aqui para nós Rapaz Ó, o couve quer patar em pézinha, como está Cansou Aqui, olha, foi o roçado o mato Pode deixar no meio dos canteiros aí com esse só, ele vai fritar tudinho Vai ver, vamos voltar aqui, daqui dois dias você vai ver como o mato vai estar todo seco Nos pés dos canteiros E olha as folhonas de couve aí, olha Quer mudinha dela? Eu tenho Mando para vocês aí Chama Na descrição de todos os nossos vídeos tem o nosso contato de WhatsApp Chama lá que eu falo com vocês E está molhadinha Está molhadinha, mas Ela tomba um pouco, olha Olha que beleza, olha a altura do pé de couve Está vendo? A altura do pé de couve Esses brotinhos aqui, olha Bem do lado É onde você arranca É um brotinho de muda Você planta aí Ele vai nascer um pé desse daqui Vai te dar brotos de couve também Que você vai poder replantar na sua roça aí, olha E nunca mais perder Essa qualidade de couve que eu mando para vocês Do ladinho aqui, olha Está um alface Alface crespa Plantado tem uma semana E ali na frente vou te mostrar o que os meninos estão fazendo Desse lado aqui Mais couve de manteiga aí, olha Adubado Rogerião Acabou de adubar E limpar esse escanteiro aqui Fiz até um videozinho Para o TikTok Está lá no nosso TikTok Aqui, olha Quantidade de adubo Que joga Pé por pé Esse daqui é o NPK 2515 Você pode jogar ele na couve aí Vamos Vamos dizer de 15 em 15 dias Aqui a gente está jogando quando está limpando Porque Para vencer o mato Nesse calor Não é fácil Está vendo? Tudo limpinho Os matos aqui, olha Secando Esse daqui já foi limpado ontem Já está um pouquinho seco Os que limpou hoje Está desse lado aqui, olha Já estão Secando, está vendo? Nem vai tirar daí Vai ficar por aí mesmo Daqui para lá Não limpou Por quê? Porque vai tirar Já não está Vendendo tanta couve Então vai ficar só com esse pedaço aqui E aquele restinho lá do fundo Que eu mostrei para vocês Aqui a plantaçãozinha de alface A dica que eu dou para vocês É essa, olha Limpa Passou a inchadinha já, olha Com o matinho Desse tamanho, está vendo? Metade do canteiro passada A inchadinha para lá Já veio tudo limpando Olha como é bonita A plantação de alface crespa limpa Na nossa terra A turfa preta aqui Fica mais bonito ainda Está vendo? Olha o tamanhinho que ele está Você vem Passa a inchadinha Você só raspa Raspou a inchadinha Você já tira o mato Já ganha Uma limpa Facinho Vai vir o mato de novo? Vai Vai ter que limpar de novo Mas você ganha uma limpa Facinho Só arrastar a inchada Menos trabalho Mas não vai deixar de ter trabalho Olha que beleza Olha que bonito Bonito, né? Esse daqui a gente vai acompanhar Até a colheita dele Tem bastante alface Esse teco aqui Grande de alface Aquele teco Lá do fundão de alface E ali no meio Onde era a cebolinha Já já vai passar a autobata Para ser semeado O coentro Desse lado aqui A gente semeou o coentro Quem acompanha nós aí Viu o vídeo de segunda-feira Os canteirinhos todinho Cheio de coentro Vamos acompanhar também O crescimento dele Essa é a alface Crespa abrida Aqui eu tenho Semente dela Para vocês também Se interessou aí Olha como é bonitinha E todo mundo Que acompanha o canal Já viu o tamanho Que ela fica, né? Uma alface de qualidade Grande e resistente Tá aí, ó Saímos lá do fundo Chegamos aqui Na ponta da nossa roça Dois tanhãozão Grande e grande mesmo E eu quero mostrar Para vocês aqui, ó Que a gente fez um testinho Mais para consumo Da abobrinha italiana Tá vendo, ó Já está dando aqui Montamos um pedacinho aqui Só para Para consumo mesmo Agora Vamos ver o tamanho do repolho Que eu fiquei de mostrar Para vocês, né? Tá aqui Na sombrinha Só esperando o cliente Vim buscar Vim buscar E olha o tamanho Deixa eu pegar Com uma mão aqui Aí Olha o tamanho Quase não consigo segurar Com uma mão Tá vendo? Grande E pesado Rapaz Bota pesado nisso Eu vou ficando Eu vou ficando por aqui Te convido a seguir Nossas redes sociais Arroba o agronócio Estamos no Instagram No Facebook No TikTok Estamos por aqui, ó Na roça Aproveitando que estamos Aqui no comecinho Da roça Que está Meus canteirinhos De muda Tá vendo? Cebolinha Azulada É essa daqui Cebolinha Da raiz vermelha É essa daqui E mais uns canteirinhos Aqui, ó De couve Que eu estou deixando Só Para muda Só para mandar Para vocês As mudinhas Tá bom? Deixar De oferecer para vocês Os nossos produtos Que tem aqui Da minha roça Direto para você E para qualquer lugar Do Brasil Manda, hein? Aqui a entradinha Da roça Aqui está Nosso Nosso tanque Aqui do poço Agora nesse calorão Metade do dia A água fica enchendo o tanque Porque A gente não dá conta